Quem que é esse Vini aqui da sétima faixa? É o Vini aqui, meu produtor. É ele? Vini White. Caralho, mano, aí o cara tá no CD, mano. É, então. O Vini é o meu primeiro fã, pô. É mesmo? É. É, quando ele era pequenininho, tipo, devia ter uns quantos anos? Uns 10 anos? 10 anos. Ele me aloprava, ele vivia nas minhas redes sociais, falava com a minha mãe, com o meu pai, gravava todos os vídeos. Só ele sabia quem era ele. Só ele sabia quem era eu de verdade na época. Onde ele trabalhava, descobria o Facebook. Chato, tu contratou esse cara, chatão? Estalque, é pra mano. Ele fez um vídeo uma vez contando o meu nome de verdade, que na época eu não revelava, falando vários bagulhos assim. Ele era aloprava, aí eu falava com ele, mas eu parei de falar um pouco, porque ele era alopradíssimo, cara. Parecia, tipo, que ele ia me matar, tá ligado? Fez fã psicopata. Aí um dia eu tava vendo Batalha de Rap, e eu vi ele lá batalhando, amassando todo mundo. Caralho, o Vini! Não acredito. Aí eu comecei a trocar ideia, que ele falou, Moussa, tu me inspirou muito, mano. Que maneiro, cara. Ó, a história é bem louca, pô. Bem louca, hoje ele trabalha comigo. Novão, mano. Hoje não mais, né? Ah, você tá ficando velho, cara. Meus fãs já tem 20 anos, pô. Que doideira, né, cara? Por isso que eu tô tentando renovar aí. Maneiro. Destrói. Ele destrói na rima, ele é foda, ele é foda. É, depois de 10 anos, a gente se trombou e trabalha comigo hoje. Então foi depois de 10 anos sendo fã que você deu a oportunidade pra ele? Não, mas é porque, imagina, todo mundo fala contigo. Caralho, você é chato em 10 anos, moleque. Não, não, mas não é bem assim. Vamos te falar? Tu é gente boa pra caralho, porque se o maluco enche o meu saco igual ele enchia o teu, eu quero distâncias, moleque. Não, mas é. É, então. Mas, tipo, várias pessoas... Várias pessoas ficam falando contigo, né? Tipo, te aloprando. Na época, tu fazia os Minecraft lá, criançada, aloprando e tal, querendo atenção. E aí o cara fala uma vez, já era, né? Já era. Melhor amigo. Melhor amigo, cara. Aí, pô, tamo aí. Pô, o bicho tá ajudando pra caralho. Conseguiu fazer a gente organizar a equipe, assim, tava faltando uma pessoa, assim, massa, com talento e tal, e que fosse de confiança, assim, pra fazer o trampo legal. As batalhas tá acontecendo também por causa dele também, pô. E aí, pô, tamo aí, pô, tamo aí, pô.